Poliana, vamos começar especificamente por Bom Jesus, onde a senhora tem muita amizade com a Prefeita Denise. Quais as boas novas que a senhora teria para a Prefeita Denise e para o povo de Bom Jesus? Boa noite. Boa noite. Primeiro dizer que esse momento é um momento bem importante aqui para a região de Cajazeiras, porque as pessoas vêm para cá, para perto do governador, está todo o corpo de secretariado aqui com ele, dizer os seus pedidos e sua demanda, isso é muito importante, importa para a tomada de decisão, inclusive da gente, dos secretários e do governador. Depois dá um abraço bem forte à nossa Prefeita Denise e à população de Bom Jesus, dizer que é uma Prefeita que vai muito na secretaria, que chega muito perto do governo e que bom que ela não está sozinha, ela tem um governo junto, tem uma mão solidária. E aí eu renovo o compromisso com Bom Jesus, a gente tem uma parceria enorme lá, que é o Programa de Segurança Alimentar e Nutricional, que é o PAA, onde a gente compra esses alimentos na agricultura familiar e distribui nas cidades. E Bom Jesus é uma delas. A Prefeita é bem organizada com sua equipe, distribui esses alimentos. É melancia, é feijão, é macaxeira, é popas de fruta, enfim, é um leque de produtos da agricultura familiar, que a gente agora vai renovar esse programa. Além disso, daqui a mais ou menos uns dois meses, vamos chegar em Bom Jesus com o programa do leite da Paraíba, distribuindo leite às famílias de baixa renda. Pauliana, para que nós mudemos um pouco de assunto, vamos falar de política. A gente sabe que a senhora tem raízes políticas na terra de Pombal. Como é que está lá o nome de seu filho, que é um dos nomes novos que vem surgindo desse cenário? Pois é, Pedro é um jovem e traz a esperança para Pombal. Acho que ele renova a perspectiva de um futuro mais promissor, com mais oportunidade, com mais geração de emprego, e isso importa nesse momento. Ele é fruto do apelo popular, não é porque ele é filho de Pauliana, mas a população de Pombal entendeu que Pedro era o melhor nome, e a gente está lá junto, construindo uma cidade e construindo também um futuro melhor para o povo. Então, o governo segue investindo fortemente na melhoria da infraestrutura das escolas, construção de creches, e hoje, além da entrega da escola totalmente reformada, a escola estadual lá em Bom Jesus, o governador também anunciou o novo convênio para a construção de uma creche lá no município de Bom Jesus. Ou seja, é o governo do estado que segue investindo fortemente na infraestrutura das escolas. É bom registrar também que o governador, para apoiar a melhoria do transporte escolar, anunciou a entrega de mais um ônibus escolar para garantir melhor conforto e segurança para as nossas crianças e para os nossos jovens que precisam ser transportados todos os dias para as nossas escolas. Secretário, falamos agora de outras demandas, inclusive regional. Aqui nós estamos em Cajazeiras, onde mais um sonho se realiza, graças aos investimentos do governo do estado. O que significa para o senhor e para o governo entregar essa escola para a comunidade de Cajazeiras? Olha, a escola Manoel Mangueira, ela é uma entrega de um equipamento totalmente moderno, as pessoas vão observar também totalmente equipado, com laboratórios de ciências, informática, todo mobiliário novo, para atender melhor essa comunidade, para atender melhor a população de Cajazeiras e, claro, é um esforço que o governo vem fazendo na melhoria da infraestrutura. Então, só hoje, nós estamos entregando quatro escolas, na verdade, não reformadas, mas reconstruídas aqui nessa região. Então, começamos hoje a ser de Cachoeira dos Índios, depois fomos a Bom Jesus, hoje à tarde nós tivemos na cidade de Bonito de Santa Fé, também fazendo a entrega de uma creche escolar e depois tivemos em São José de Piranhas, inaugurando também uma outra escola. Portanto, o governador investe muito, porque ele acredita que a transformação de uma sociedade passa pela educação. Legenda Adriana Zanotto